E aí rapaziada, feliza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana, neste finalzinho de domingo, início de semana, e vamos junto aí, trazendo mais um vídeo aí para vocês. Galera, vou estar mostrando um novo método, que já existe aí há umas duas semanas, mas também ainda não tive trazido aqui para vocês. É um novo método da gente estar bugando para o GC2F, ou seja, para estar pegando ou doando o veículo para o amigo. E com uma ressalva, este mesmo método também servirá para a gente estar passando a tunagem do Avenger. Exatamente. O método antigo tomou um hotfix, tá? E para isso a gente precisa ter esta boate aqui. Para quem for passar a tunagem do Avenger, tem que ser esta boate, especificamente esta boate aqui, tá, galera? Porque para estar fazendo bug, necessitamos de ir até uma lojinha ali de tatuagens para estar desbugando, tá? Eu não trouxe ainda este vídeo, tá? É por receio de tomar aí um strike, tá, galera? Por direitos autorais aí de um gringo aí. Mas sabemos que o método para fazer isso foi criado aí pelo Hermano Gamer, tá? E pela turma dele aí. Bom, galera, vamos lá. Olha só, estou numa sessão de convite com o amigo, tá? O amigo já está na nossa sessão. E aqui, galera, basta a gente ter a Van Speedo, tá? Geralmente, quando a gente compra, né, qualquer boate, a Van Speedo já vem lá dentro, né? É um presente aí que já vem junto com a boate. O que a gente tem que fazer aqui, galera? É difícil? Não, a gente precisa achar o tempo correto. Só isso. Olha só, vou me posicionar aqui em frente à entrada da minha boate, tá? E olha só o que o amigo tem que fazer. Eu gosto sempre de mostrar, porque às vezes falar a pessoa não entende, né? Tem muita gente que não entende. Então, olha só, o amigo está na mesma sessão. Ele vai apertar Options, GTA Online, Serviços, Criado pela Rockstar, Missões, e vai subir para o serviço titânico, tá? E ele vai me mandar um convite, ou seja, convidar todos da sessão. Olha aqui, ó. Ou especificamente só um. Olha lá. Vem aqui, ó. Convidar todos da sessão. Ok? E aí, consequentemente, vai chegar para mim, né? O alerta. E aí, eu já vou seguir ele aqui, ó. Pelo Jogando Agora. Olha lá. Vai vir o primeiro alerta. Tá? Cancelo. Olha só que o tempo para mim. Eu vou lá de novo, ó. Vou seguir o amigo de novo para vocês verem o tempo que é para vir o alerta para mim. É isso que vocês têm que ver. Olha só. Vou lá de novo, ó. Vamos lá. Vou seguir novamente o amigo aqui. Olha só. Segui. Tá, galera? E olha que demorou, tá, galera? Tá? Demorou bastante para que o alerta chegasse para mim. Entrou aqui dentro da boate. Não tem problema. Volta lá para fora, obviamente. E vamos repetir esta sequência. Tá? Olha só agora que eu vou mostrar o tempo do alerta que chega para mim. Olha só. Segui. Um, dois, três, quatro. Quatro segundos para seguir o alerta, ó. Dois, três, quatro. Tá, galera? Então é quatro segundos para mim. Vocês têm que achar o de vocês. Tá bom? Ó. Segui primeiro. Tá, galera? E é este clarão que tem que dar. Não pode mostrar a van Speedo, né? Entrando. É aquela imagem, né? Aquele clarão brilhante ali que tem que dar. E aí, chegou no lobby, é só cancelar. Geralmente, a gente pode ficar bugado no limbo. É só apertar triângulo para estar descendo, né? Do veículo. Ou então, aparecer como apareceu para mim aqui. Sem o minimapa. E já estamos bugados. Ok? Aqui a gente já pode solicitar o centro de operações móvel, né? Para adiantar o nosso lado antes de dar o PT aqui no personagem. Tá? Vou abrir o mapa. Vou esperar o... Chegar aqui o nosso centro de operações móvel ali no mapa. Olha só. Vai estar... Chegou lá, tá? Já está piscando ali, ó. Agora sim, a gente pode cometer o PT aqui, né? Cancelar o CPF do personagem. Ok? E aí, a gente vai aparecer aleatoriamente. Para facilitar, o amigo tem aquela garagem lá na porta, né? Galera, lá em frente. Onde a gente costuma pegar o veículo. Então, ele pode mandar um convite de lá de dentro. Que a gente já desbuga o minimapa também. Olha só. Ele já me mandou. Eu aceito. E para saber se a gente está bugado. Quando eu entrar aqui dentro, eu já fico piscando. Olha só. E quando eu sair também do apartamento aqui, ó. Eu vou aparecer piscando. É porque estamos bugados. Olha só. Ok? Então, sem problema algum. Tá? Já pedimos aqui o nosso centro de operações móvel. Então, galera. Esse método é um novo método que está aí já há umas duas semanas. Serve também para quem quiser pegar a tunagem do Avenger, do amigo. Ok? Vou fazer um vídeo e vou deixar como não listado, tá galera? Privado, né? Porque eu não quero correr este risco. Mas vou fazer aí e aviso vocês para estar passando a tunagem do Avenger. A gente precisa ter qualquer veículo dentro do centro de operações móvel que a gente vai perder. Vou registrar como motoclube para chamar as motos mais fáceis aqui, né? No meu caso, eu só tenho Sanches nessa conta. Então, é bem mais simples. E é massivo, galera. Um carro atrás do outro. O amigo vai sentar aqui na moto junto comigo. Vai ficar lá no Option ou Start, né? E vamos chegar na traseira aqui do Com. O processo aqui é o mesmo. Setinha da direita. Confirmo porque tem um veículo lá dentro. Ok? E aí, a gente se afasta um pouco com a moto aqui. Desço da moto e vou até a bolinha azul. Antes, né? Antes da bolinha. Coloco setinha para baixo. Venho no personagem do Franklin umas duas, três vezes. Tá? Cancelo. Né? Subo na bolinha. Clico para entrar sozinho. Coloco setinha para baixo. Analógico direito para cima. E solto os dois ao mesmo tempo. Tá? Vai fazendo isso até que dê o alerta ali para a gente cancelar. Olha só. Demorou um pouco. Cancelo. E aqui é só entrar no veículo do... Opa! É só entrar no veículo que o amigo está nos passando. Olha só. Entrou. E... BAM! Bom, primeiro veículo. Está aqui, galera. Simples e fácil. Massivo. Dá para pegar veículos lá do complexo. Obviamente que tem um método que eu já trouxe aí também. Tá? Veículos do galpão de veículos. Né? Tudo massivo. Aeronaves. Veículos da boate. Tá? Então, eu vou mostrar aqui pegando mais um veículo na sequência. Ok? Olha só. Aparecia aqui. Então, eu abro novamente o menu de interação. Vou solicitar mais uma moto que eu vou estar perdendo. Pode ser uma Sanches. Pode ser uma Faggio. Não importa. Ok? Já solicitei aqui. O amigo já pediu um outro veículo ali. Né? Então, aqui agora é só fazer o mesmo processo. Galera, infelizmente, estamos vivendo numa fase muito ruim para quem é gliteiro. Né, galera? Não está tendo opções de glitz. Tá, galera? Então, temos que ter um pouco de paciência. A Rockstar, junto com a Take Two, está tomando providências super severas a canais aí. Então, enfim. Está difícil. Está complicado. Mas, enfim. Tá ok? Vamos aguardar para ver o que acontece aí. Bom, galera. Está aí. Dois veículos na sequência. Massivo. A única coisa que eu peço é o like para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal. Por este mundão lá fora. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou dom, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.